Dá tempo sim de você comprar o seu Jeep zerinho, zerinho, colocar ele na garagem e viajar aí com esse carro. Eu tô falando de Jeep Daruja e Ciasa e só tem benefícios. É isso mesmo, Simone. Olha só, toda a linha Compass 2020 com bônus de até 10 mil reais no seu seminovo na troca, ou taxa zero, ou plano com a primeira parcela para abril de 2020. É isso mesmo, só na Páscoa, consulte as condições. Tá namorando o showroom? Vai escolhendo a cor, tem carro, usa pronta entrega, vem fazer um test drive. E claro, né, tem festival de Renegade aqui. É isso mesmo, vou te ofertar uma Renegade 1.8 automática 2020 por apenas 76 mil e 900. Vou te dar documentação 2019, mais os bancos em couro grátis e é uma oportunidade. Ainda dá tempo pra você comprar seu presente de letal. Com certeza, e claro que você quer saber o meu endereço, papel e caneta e anota. É isso mesmo, Avenida Doutor Gastão Vidal, 1703. Telefonei. Liga 3646-9100. Egipto Darujo Seasa, vem pra cá, seu presente está aqui. Dá tempo, antes do Natal. Cor, garanta seu carro.